Saudações e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim, rapaz! Pessoal, a Netherrealm Bar Warner, eles fizeram uma coisa que me deixou surpreso, eu acredito que muita gente também, relacionado aí ao traje clássico do Scorpion de 95, pois ele tá de graça pra gente poder adquirir, na verdade ele já está disponível, vou mostrar aqui pra vocês direitinho e tudo, e aproveitar poder comentar sobre um tweet do Ed Boon de ontem, onde ele promete grandes surpresas hoje pra nós. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site cambilão.net e confiram os dois vídeos que publicamos ontem aqui relacionados ao Mortal Kombat 1 também. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza? Então vamos lá pessoal, primeiro de tudo, começando aqui com essa surpresa que a Warner barra Netherrealm fizeram pra gente aí, relacionada ao traje do Scorpion de 95. Vocês lembram que no vídeo de terça-feira, a gente estava passando aqui pelos trajes clássicos que eles adicionaram de Sub-Zero, Reptile, do Hermak, do Rain e tudo mais? E eu acho que tem um momento naquele vídeo que eu comento, né, sobre, pô, eles poderiam dar algum desses trajes aqui de graça pra gente e tudo mais, pra gente, né, economizar uma graninha, não ter que ficar comprando Dragon Crystal ou se esforçando pra caramba pra poder resgatar, que foram esses trajes aqui, né, que eu mostrei pra vocês, o Sub-Zero 95, o Hermak e o Rain do MK3 e tal, e o Reptile de 95 também. Hoje, meus amigos, simplesmente do nada, eles avisaram pra gente que o traje de 1995 do filme, né, do Scorpion, está disponível gratuitamente pra nós. Ou seja, basta você acessar o seu jogo aí, né, ligar o seu Playstation com a internet conectada, tudo bonitinho, ligar o seu jogo, vir na parte de customização de personagens, acessar o Scorpion, aparências, e aí, ó, reparem que eu já estou aqui com todos os trajes, inclusive o clássico do MK3, se descermos mais um, olha aqui quem que está disponível já pra gente, pra todo mundo, o Scorpion MK de 95, está aí, galera, no nosso inventário, pra gente poder utilizar no personagem. Eu falo que eu fiquei surpreso porque o natural de se pensar, né, ainda mais vindo da Warner lá de fora, é que eles fossem colocar um traje tão requisitado, vamos dizer assim, como esse, à venda na lojinha, mas não, eles deram simplesmente esse traje aqui de graça pra gente, e tá aí, ó, já podemos utilizá-lo nas lutas, bonitinho e tal, olha aí os olhos brancos ali do Scorpion, que da hora, eu tô com aquela máscara padrão do MK3 também, que eu acho que combinou com esse traje, e nós temos aqui a outra variação de cor dele também, né, ó, com esse laranja aqui, né, ao invés desse amarelo aqui que tá especificado no traje, tá aí, meus amigos, tá disponível o traje de 95 do nosso querido Scorpion. Uma coisa que eu tô achando curiosa, deixa eu até ver no do Sub-Zero aqui rapidinho, porque ali a gente só tem duas paletas de cores pra esse traje, né, deixa eu ver aqui no do Sub-Zero, rapidão, porque eu cheguei a adquirir ele já, ah, no do Sub-Zero nós temos quatro paletas de cores diferentes, ó, pro do Scorpion de 95 que eles adicionaram ali, nós só temos duas, será que eles vão adicionar outras duas paletas pra gente poder pegar de graça? Acho que não, né, ó, pegar de graça não, pegar com os Dragon Crystals? Eu acredito que não, porque também não faz sentido, né, bicho, eles darem o negócio de graça e cobrar por mais duas paletas de cores? Pra mim isso não faz o menor sentido, até porque, cara, essas duas cores aqui já tá de bom tamanho, entendeu? Pra gente poder selecionar uma delas aqui, e se for um Mirror Match de Scorpion, a gente já tem essa outra variação. Então, tá aí, galera, nós temos o traje de 95 de Scorpion aqui do filme, né, gratuitamente. Só acessar a sua parte de customização e ir no personagem DC aqui que vai tá lá disponível, muito legal. Antes da gente fechar, meus amigos, nós precisamos conversar sobre um outro ponto aqui, peraí, rapaz, deixa eu selecionar esse traje aqui, ó, o que que é isso? Isso, aí, ó, agora meu escorpetinho já tá devidamente preparado para o combate. Então, antes da gente finalizar, pessoal, vamos comentar aqui rapidamente sobre esse tweet do nosso querido Bumbum, que ele publicou ontem, ó, inclusive, deixa eu descer um pouquinho aqui pra gente poder ver a parte traduzida, onde ele diz o seguinte, ó, Mal podemos esperar para mostrar o que vem por aí no Mortal Kombat ano 2, no Mortal Kombat 1, no caso. E aí ele colocou aqui alguns desses tópicos, né, do que podemos esperar nesse painel que acontece hoje, às 18 horas. Isso daqui é o horário deles lá, tá, pessoal? Nosso horário aqui é às 18, é porque como eu traduzi, aí tá mostrando dessa maneira. Se a gente subir aqui, ó, tá mostrando ali, ó, 2 p.m. on Friday. Então, é às 18 horas aqui mesmo. E aí, como ele acabou de dizer ele pra nós, nós podemos esperar surpresas, né, grandes surpresas. E aí falando um pouco sobre a questão de expectativas, né, do que podemos esperar aí desse painel, o que que vai rolar por lá e tudo mais. Caras, além da continuidade da história e os novos personagens que eles com certeza vão trazer pra gente, eu espero, sinceramente, que eles tragam novos modos de jogo pra nós, porque tá precisando. Eu acho que eles devem revelar pra gente ali do que que se trata aquele Santuário do Guerreiro que tá lá disponível no modo online. Eles devem também apresentar novas finalizações. Eu vi o pessoal comentando sobre rumores aí do Animality voltar. Vamos esperar pra poder ver. Na San Diego Comic Con, no ano passado, inclusive, o Ed Boon, ele tinha falado sobre isso, respondendo o espectador por lá, né, que eles sempre tentam trazer de volta algum Ality, né, em cada um desses jogos novos. No Mortal Kombat 11, eles trouxeram um Friendship de volta. Então, pode ser que eles realmente acabem trazendo de volta o Animality também, porque é algo que muita gente quer ver, cara. Embora ainda fique meio reticente, né, pode ser que fique esquisito, eles vão ter que arrumar animal pra todo mundo, pode ser que fique aquela coisa galhofa, né, como é nos jogos clássicos, mas eu tenho certeza que ficaria bem engraçado também. Mas vamos esperar pra poder ver, porque tem o próprio Baby Ality ainda, mas eu acho que a grande expectativa aí da galera, principalmente o pessoal do casual, né, é que eles anunciem, de fato, novos modos de jogo, além do Invasões, porque o Invasões, querendo ou não, cara, apesar dele ser um modo casual e tudo, ele funciona de maneira online. Se a gente não tiver conectado à internet, não tem como a gente brincar lá no Invasões, entende? Por mais maçante que seja. Então, nós precisamos de um modo de jogo dentro do Mortal Kombat 1 ali, além das torres, né, que nós possamos jogar de maneira offline, pra gente poder brincar e tudo. Então, eu realmente tô bem curioso de poder saber quais são essas grandes surpresas aí que eles estão preparando pra gente. E eu acho que se eles não apresentarem algum recurso legal ali pra gente, o modo de jogo e tudo como eu tô mencionando aqui, vai ser bem decepcionante, porque eles lá têm ciência do feedback com relação ao Invasões, como ele é maçante e tudo, eles precisam realmente mexer em bastante coisa ali ainda, embora tenha melhorado aí com o passar das temporadas e tal. Então, vamos esperar aí pacientemente pra poder ver, mantendo as expectativas controladas, como eu sempre digo, e nós estaremos de olho, viu, pessoal? Eu não sei ainda se a gente vai fazer live pra poder aguardar essas novidades e tal, eu vou avisando vocês aí ao longo do dia, a gente agenda também qualquer coisa, eu aviso na aba Comunidade, então fiquem ligados aqui. Mas é isso, hoje nós teremos novidades do ano 2 e aproveitem também pra poder curtir a skin gratuita do Scorpion de 95 que está disponível no Mortal Kombat 1. E agora eu quero muito saber como é que tá a expectativa de vocês aí pra esse evento de hoje, o que vocês acharam deles darem essa skin gratuitamente do Scorpion. Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês.